Eu tento, não, eu tento A gente vê que agora vai ser só capa Tá, acho que eu tô de brincadeira nesse jogo, né Acho que eu tô de brincadeira, né Pá, vou dar só capa esse joguinho aqui Mobile, fifa e coisas leves Cadê os moleque? Aqui já tem um Vou chamar o Jimmy pra dar aquele rolê de skate Ô Jimmy! Ô Jimmy! Ô Jimmy! Mano, esse Jimmy, mano Ô Jimmy, bora rolê de skate, Jimmy Vamos, vamos! Pá, mano Aí, no bruseiro apelão O famoso três capa, tropa Ô Jimmy! No bruseiro apelão Eita, ave maria, doido Ô Jimmy! Escutou vozes? Ô Jimmy! Não, o Jimmy tá ficando louco Deve ser a voz dos caras decepcionados Little boy no bruceiro apelão Aiaiaiaiaiaia Oi, ai, 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 ai! Mua還是 desco O que eu gosto é andar de skate, mas para desestressar... O que é esse bagulho aqui não está correspondendo? Não está funcionando! Não está correspondente com tudo! Não está indo! Não vai! Agora está indo! Não estou, mano! Se eu mexer! Oh, mano! Eu tento me desestressar! Eu tento! Não! Eu tento! Eu faço! Eu faço! Eu faço! Mais ouro! Não! Eu tento! Não basta! Consigo estar acertando de skate no ano! Não dou! Aaaaaah! O coronavírus, deixa eu ir aqui nela. Cadê a porquinha, Mano? O coronavírus, deixa eu ir aqui nela. Tchau, tchau.